LILLE ANGEL PORTUGUÊS Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho e eu no meu O nosso trabalho é importante Trabalhando e ajudando a gente vai brincando Olha o sorvete! Eu vendo os meus sorvetes Dirigindo por aí Tudo muito gostoso e sempre bem limpinho Agora é só escolher Dirigindo e coletando Tudo para reciclar Plásticos e latinhas eu vou separar Para depois reutilizar Sorvete! Uau! Esse aqui por favor! Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho e eu no meu O nosso trabalho é importante Trabalhando e ajudando a gente vai brincando Dirigindo a van do Vete Eu cuido dos animais Se o bichinho está dodói pode deixar que eu ajudo Já trabalhando na van do Vete Dirigindo o meu trator Regando os canteiros Quando o sol está forte Temos todos que regar Para nenhuma planta seca Ah não! Eu vou ajudar Eu trabalho e você trabalha também Você no seu carrinho e eu no meu O nosso trabalho é importante Trabalhando e ajudando a gente vai brincando Sim, a gente trabalha muito Cada um do seu jeitinho O importante é ajudar E depois de trabalhar Vamos descansar Crianças, venham aqui Hoje nós vamos trabalhar na obra Construir é tão legal Com cuidado Coloque os óculos e as luvas Agora vamos ao trabalho Vamos construir Em equipe Vamos construir Vamos construir Com cuidado Eu e você Tá na hora desses prédios virarem pó Viva! Cavar é legal Com cuidado Bote as luvas Bote as luvas E capacetes Pra nos proteger Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Eu e você Quem quer cavar buracos Eu e você Consertar é tão legal Com cuidado Encher e esvaziar o caminhão E depois vem o trator Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Legal! Agora vamos construir as casas Eba! Construir é tão legal Com cuidado Botem seus capacetes Agora vamos ao trabalho Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Uau! Que legal! Vocês são ótimos construtores! Viva! Construir é tão legal Se prestarmos muita atenção Cuidando um do outro Terminamos sem nenhum arranhão Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Eu e você Quero dançar Quero dançar como você Vem cá Vem cá! Vem cá! Dança comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Vem cá! Dança comigo O balé é muito bonito Somos suas amigas Sempre assim muito unidas Ai, desculpa Tudo bem Eu te mostro É assim Isso aí! Eu quero ser uma bailarina Mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Mostre o que fazer Quero dançar como você Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Aqui na nossa turma Quando erramos tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto Aqui na nossa turma Quando erramos tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto E pulando E aí, vamos tentar? Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Eu quero ser uma bailarina Me mostre o que fazer Quero dançar como você Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Você está melhorando Não desista, continue E se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Vocês sabem fazer isso? A gente vai tentar Muito bem Parabéns, meninas E boas-vindas, Tio Nossa, quantos brinquedos Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Empresta o meu Pra você brincar Vamos nos divertir muito Com tantos brinquedos Joãozinho, qual é o seu brinquedo? Esse é o Dino Meu amigo Ele é grande e temido Levo o Dino Sempre comigo Mas não vou emprestar Deixa eu brincar com o Dino também Não, eu amo o meu Dino É meu Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu Pra você brincar Muito bem, amiguinhos Ei, Jacob Que brinquedo você trouxe? Aê! Meu carrinho é rápido Vroom! Deixa todos pelo caminho Uau! Meu carrinho tá sempre comigo E não me empresta o brinquedo Ha ha ha! Posso brincar também? Ha! Hum, não! Cada um tem um brinquedo Vamos então brincar e trocar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu Pra você brincar Muito bem! E você, querida? O que vai nos mostrar? Esse é o fofo O meu ursinho É macio e peludinho Do meu fofo Quero cuidar Só eu que posso segurar E se estragar em um fofo Ah, não se preocupa A gente cuida dele Tão queridos são nossos brinquedos Então vamos ter cuidado Pra não estragar Nem se machucar Compartilhar é divertido Cada um tem seu brinquedo Vamos brincar e compartilhar Me empresta o seu brinquedo Me empresta o meu Pra você brincar Sua vez, Mia! Eba! Essa é a Tuga Minha tartaruga Ela anda devagar Mas também sabe nadar Andando e nadando sempre O que a Tuga quer é brincar Cada um tem seu brinquedo E Prof. Hannah a gente ama você Agora a gente compartilha É mais legal Brincar assim Vem brincar com a gente Prof. Hannah Te amamos, Prof. Hannah Dividir é Tão bacana E você é demais, Prof. Hannah Aprendemos tanto com você Estão prontos para conhecer nossos heróis do bairro? Uhul! Somos os heróis do bairro Ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim Ajudando a comunidade Sou um operário da construção civil Prontos? Cavando pra cá Carregando pra lá Construindo, construindo É assim que se faz Ajudando a comunidade Que legal! Os trabalhadores da construção podem construir qualquer coisa Somos os heróis do bairro Ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim Ajudando a comunidade Eu sou uma policial Olha só isso! Procurando e encontrando Vamos patrulhando Nada pode escapar Cuidando assim de todos E protegendo o nosso bairro Os policiais devem nos proteger Tchau! Somos os heróis do bairro Ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim Ajudando a comunidade Eu sou uma médica E eu sou a enfermeira Podem entrar Examinar Examinar Cuidar Cuidar Checar se você está bem Com todo o carinho Ajudando a comunidade Médicos e enfermeiros cuidam da nossa saúde Somos os heróis do bairro Ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim Ajudando a comunidade Nós somos os bombeiros! Então vamos nessa! Splash, splash Água Apaga o fogo Splash, splash Água E muita emoção Ajudando a comunidade Eu quero ser um bombeiro Bombeiro, bombeiro, bombeiro Eu também, eu também Somos os heróis do bairro Ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim Ajudando a comunidade Aí Coimbra Tchau 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 Obrigado.